Bem-vindos, amigos! Hoje vamos explorar um tema profundo e atemporal, como obter sabedoria segundo a Bíblia. Preparem-se para uma jornada de reflexão e inspiração. Na Bíblia, a sabedoria é retratada como um tesouro celestial, alcançado através do temor ao Senhor. Em Provérbios 9, versículo 10, somos lembrados de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A oração desempenha um papel fundamental nesse processo. Tiago 1, versículo 5 nos incentiva a pedir a Deus por sabedoria, prometendo que Ele nos considerar generosamente. A comunicação direta com o Divino é uma fonte valiosa de discernimento. Além disso, a busca constante pelo conhecimento das Escrituras é crucial. Provérbios 2, versículo 6 destaca que o Senhor dá sabedoria, e ela é adquirida ao mergulharmos nas palavras sagradas. Agir com justiça e humildade é outra faceta fundamental desse caminho. A prática da retidão é mencionada repetidamente, mostrando que a sabedoria vai além do conhecimento intelectual, é também um guia para uma vida moralmente rica. Em resumo, a busca pela sabedoria segundo a Bíblia é uma jornada espiritual que combina temor ao Senhor, oração sincera, estudo das Escrituras e a prática constante da justiça. Esperamos que este vídeo tenha inspirado e proporcionado uma visão mais profunda sobre esse valioso aspecto da vida espiritual. Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais reflexões inspiradoras. Até a próxima e fiquem em paz! E até a próxima e fiquem em paz!